Agora, vamos falar de futebol. É, mas de futebol do bem. Futebol do bem. Fica tranquilo. Não é a decisão aí que todo mundo comenta de Corinthians e Palmeiras, influência, não sei nem quem. Para, para. Aqui a gente não fala disso. Em Olímpia, um jogo beneficente em prol da Santa Casa de São José do Adil Preto reuniu estrelas do futebol dos anos 80 e 90. Eu quero só dizer uma coisa. Quando a gente fala em anos 80 e 90, foi melhor ano que o futebol brasileiro, praticamente, viu? Bom, vamos colocar, lógico, a década de 62, 70, as Copas do Mundo, mas, de qualquer forma, décadas de 80 e 90, só tinha gente boa de bola. Hoje tem muita gente enganando. E o Bem na Hora foi conferir. Deixa eu parabenizar a nossa equipe de São José do Adil Preto, a Novelissa Alcântara. Muito obrigado, viu, Melissa? O telegrafista, o nosso Marcos Augusto. Muito obrigado pela reportagem. Vocês são maravilhosos. São pessoas do bem. Que bom. E a gente foi conferir como foi este dia de solidariedade em Olimpia. Então, vem comigo. Roda a matéria. Rogério, Batata, Careca, Miller, Zenon. Estrelas do futebol que já brilharam em times como Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Eles vieram para a Olimpia dar um show de bola e de solidariedade. Uma ação muito do bem, né? A gente tem essa oportunidade. A gente agradece ao pessoal de estar sempre lembrando a gente de poder fazer essa festa e tentar trazer esse público e se envolver nessa boa ação. Então, eu fico muito feliz. A gente já está rodando e já ontem tivemos aqui perto também jogando para uma outra ação. E hoje aqui em Olimpia, a gente conhece amigos aqui em Olimpia. Então, a gente é sempre uma alegria, é sempre uma satisfação voltar e fazer um domingão aí do bem. Para você fazer uma ação solidária, levando o futebol para essa criançada, para todo o público, como é que é? É muito gratificante. A gente se sente muito feliz por estar participando de um evento futebolístico com essa finalidade nobre. A gente faz vários jogos assim na capital, agora a gente está jogando no interior. Acho que é bom dar um pouco do nosso contributo para as pessoas que precisam. É sempre louvável. O Termas Social promoveu uma partida entre os jogadores de Olimpia e o time de Estrelas para levantar fundos para a Santa Casa da Cidade. O amistoso solidário foi realizado no estádio Maria Tereza Breda. O público compareceu e ajudou a fazer um bonito espetáculo. Eu participo porque a Santa Casa é o único hospital que a gente tem aqui, porque tinha beneficência, mas fechou. A gente precisa do hospital. Tem que ajudar. Tem que ajudar. O time de Estrelas abriu o placar logo no comecinho da partida. Os donos da casa sofreram um pênalti em seguida e souberam aproveitar. Mas a importância deste jogo extrapola qualquer resultado. Aqui todos ganham. A Santa Casa precisa de eventos como este para continuar funcionando. O gasto hoje é maior do que a receita de tudo que é arrecadado. Principalmente agora, a contribuição das pessoas é fundamental. Olha, a importância destes eventos é que é o equilíbrio financeiro da Santa Casa. Toda vez que você recebe patrocínio via eventos ou via doações, em próprio dinheiro ou via medicamentos, você aumenta a receita e diminui a despesa da Santa Casa. Então, isso facilita o dia a dia. Você pode adquirir medicamentos com um preço melhor, porque você tem esse dinheiro para adquirir. Você tem facilidade de negociação. Então, eventos como este ajudam e muito a Santa Casa. Muito. É para manter o hospital funcionando. Obrigada.